Que imagem gostosa, né mano? E aí gente, tudo tranquilo? Então, bom, hoje trago aqui um vídeo de Minecraft Pocket Edition, galera, só que tem o seguinte, né? Eu iria trazer um mapa, só que eu vi esse mapa muito da hora aqui, velho. Decidi trazer pra vocês, que como eu, vocês podem ser ou não, né? Como eu, péssimos construtores e péssimos decoradores, né? Menos aquela cama lá, porque eu tava com sono e acabei dormindo lá, tá? Mas sério, galera, tipo... Deixa eu tirar a dificuldade aqui, ok? Esse daqui é um mapa onde que as pessoas vão aprender a construir, a fazer a sua decoração, né, galera? E, mano, tem umas decorações muito boas, principalmente aquela lá. Mano, aquela é bizarra, velho. Bom, vamos começar aqui com um campfire, né, mano? Que é normalzinho, eu não vou montar ela, já tá montado. Se eu conseguir, eu coloco o mapa na descrição, tá, galera? E esse daqui é um campfire normal pra vocês, tipo, se vocês não tiverem barco pra fazer aquele ali, né? Esse daqui é bem normalzinho, bonitinho. Com fogo e netherrack aqui, né, netherrack, provavelmente. É, é assim, claro que é, né, bundão. E aqui, mano, esse daqui é o mais bizarro, velho. Porque, ó, quando tu tenta entrar... Eita, cara, nossa, mano, eu sou expurgado, velho, que louco. Será que tem algum bug se eu pular dentro? Ah, não tem. Tá, isso daqui são vários, mas vários mesmo. É, cara, tipo, olha só, se eu conseguir embarcar aqui. Mano, isso daqui são remo, velho. E, tipo, é muito engraçadinho, velho, porque o cara colocou barquinhos aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo, né, fazer o mesmo que ele. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar no chão. Tipo, dá, tipo, no chão de boa. Aí tu vai colocando. Como é que... Mano, como é que o cara fez, velho? Mano, muito bizarro, velho. Mas muito da hora ao mesmo tempo. Ah, eu acho que foi desse jeito aqui. Aí ele foi empurrando. Será que... Não, mano. Mano, muito bizarro, velho. Sério, eu não sei como é que ele fez isso daqui. Mas é muito bacana. O mapa vai estar aí na descrição do vídeo, se eu me lembrar de pôr, né, galera? Aí vocês podem ver como é que ele fez. Aqui é uma fonte super normalzinha, como no Minecraft de PC normal. Aqui é outra fonte, mais bostinha, né? Mas tudo bem. O que é que temos ali? Nádegas. Aqui é como se fosse, né, uma grave, né? Que eu só sei... Tumba, né? É uma tumba. Aqui pra quem morreu, né? Ou pro seu bichinho que morreu. Isso daqui é onde que vocês encontram, na vila, né? Normalzinho, assim. Isso é muita coisa. Quer dizer, isso daqui é diferente, mais bonitinho. Isso daqui, mano... Mano, é uma privada, mano. Muito da olhinha, velho. Olha só que engraçadinha, mano. Ficou bonitinha, velho. Nunca tinha pisado em fazer desse jeito. Muito bacana. Isso daqui é tipo uma mesinha, né? Pra vocês colocarem as coisas de vocês. Aqui uma banheira junto com o chuveiro. E aqui é só o chuveiro. Aqui é outro lugar onde que vocês podem pôr as coisas de vocês. Ó, vou colocar aqui, né? Bem, bem bosta. Ficou uma droga. Mas tudo bem. Isso daqui é um lugarzinho onde que você pode ficar deitado, né? Tipo... Ai, meu Deus. Estou tão cansado. Aí você deita. É, não desse jeito, né, Minecraft? Mas tudo bem, né? A gente aguenta, né? Isso daqui, ó. É como se fosse um guarda-roupa de vocês. Muito bonitinho. Esse daqui eu adorei, mano. Isso daqui são escadinhas, velho. Com... Com... Com uma estante de livro do ladinho, né? Fez todo charminho, mano. Dá de continuar, né, mano? Porque é mais da hora. Isso daqui é uma mesa de estar. Olha só que bonitinha. Junto com os amigos de vocês. Vocês podem ficar aqui, ó, comendo vários nadas. Isso daqui é bem bosta, né? Não curti muito, não. Isso daqui é tipo um lugar onde você vai estar podendo guardar as suas coisas. Olha só. É um guarda-roupinha mesmo, só que de baú. Aqui do lado tem uma caminha pro seu gato, pro seu cachorro, se você tiver. Isso daqui é um sofá pequeno. Esse daqui é um mini sofazinho. E esse daqui é um sofá maior. Olha só. Isso daqui já é de Minecraft normal. Esse daqui eu não entendi. É um easter egg do carinha, né? Bem bostoila. Isso daqui é um lugar onde vocês vão gravar os vídeos de vocês. Onde que eu estou gravando o meu vídeo, né, galera? Aqui, ó. Fala, galera. Aqui é o Authentic... Não, mentira. Eu até buguei, né? Mas tudo bem. Olha só. Tem um PCzinho aqui pra vocês fazerem as coisas de vocês. Isso daqui, ó, galera. É um... Como é que eu posso falar? É um ventilador com luz. E esse daqui é só um lustre. Aqui é uma... Um sofazinho normal. Uma cadeira. E esse daqui é um sofá de madeira, né? Isso daqui é meio que um candelabro. Isso daqui ficou bem... Bem droguinha, né, mano? Não ficou um negocinho bonitinho. Ó. Aqui também tem outro lustre. Isso daqui é tipo... Como se fosse uma TV, né? Com um home theater. Do lado. Mano, isso daqui, ó. Olha o puff, velho. Que bonitinho, mano. Ficou muito engraçadinho, velho. Ficou muito bom isso daqui. Ó. Aqui é como se fosse uma sala de estar também. Só que de fora da casa, né, mano? Olha só. Mano, bacana, velho. Os caras têm muita criatividade. Aqui é outro lugar onde vocês podem guardar os baús de vocês. Olha só. Ficou bonitinho. O cara colocou uma trapdoor junto com uma half slab. E aqui é onde vocês podem cozinhar, né? Olha, tem até um negocinho de fumaça, né, velho? Engraçadinho, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. É o seguinte. Ó. Vamos colocar botão aqui, ó, mano. Botão. Pra eu poder ligar ali, né? Aí, ó. Bacana, bacana, galera. Aí o negocinho liga. Muito bacana. Esse daqui é outro lugar onde vocês podem fazer, tipo, as malandragens de vocês, né? É que nem fosse o quarto de vocês, né? Uma decoração de quarto. Aqui a gente tá mais numa decoração de quarto agora, galera. Ó. Esse daqui é como se fosse uma escrivaninha. Esse daqui é, tipo, a sua estante de livro. Esse daqui... Eu não entendi direito. Não sei pra que serve. Esse daqui é o seu guarda-roupa. E o lugarzinho onde vocês podem fazer comida ao mesmo tempo. Porque é muito bugado. Esse daqui é como se fosse, tipo, uma casa pequenininha de vocês. Pra fazer isso daqui. Aqui vocês até podem pôr a cama de vocês que ficaria melhor, né? Olha só. Isso daqui, mano, é muito bacana. Que, tipo, o cara já tá falando, né? Ó, chega lá, já pode ter um Eater aqui no Minecraft Pocket Edition, né? Quem sabe. E aqui uma lareira. Muito bacana, velho. Muito bonitinha. Mas cuidado pra não pôr fogo na casa de vocês, tá? Sempre, sempre bom. Esse daqui é tipo uma... É... Sei lá. É um puff, né, galera? Um puff? Eu posso dizer que é um puff? Acho que sim. Isso daqui, galera... É... É tipo uma intervenção, né? Tipo, o cara quer passar, só que... É como se eles estivessem em obras, né? É engraçadinho. É bonitinho. Mas, sério, uma das que eu mais gostei daqui foi... Ah, esqueci de mostrar isso daqui. É um lustre, tipo, de teto. Mas nada a ver. Mano, sério, o que eu mais gostei aqui, de fato, foi esse aqui, mano. É bizarro, mano. Como ficou da hora isso daqui, mano. Muito bonitinho. Diferente do normal, né, galera? Diferente do que a gente vê... O que a gente tá acostumado a ver no Minecraft Pocket Edition, né, galera? Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Lembrando, o mapa vai estar aí na descrição do vídeo. Isso daqui é pra você aprender a fazer, né, seus mapas de Minecraft mais bonitos, né? Seus Pocket Edition mais bonitinhos. Se você quiser se basear pelo vídeo, pode se basear. Mas o site com o mapa vai estar aí na descrição do vídeo. Se eu não me lembrar, vai lá no meu Twitter e fala que eu esqueci, galera. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês viram o vídeo até agora, hashtag galinha aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Deixe seu like, um favorito e fui!